E aí meus amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma sessão de unboxing, abrindo coisas que chegaram para a nossa coleção, coisas do Juventus. Não só camisas, embora o foco do canal seja camisas, mas a gente tem aqui também vários itens legais do Juventus relacionados a colecionismo. Já vimos caneca, já chegou para o nosso chaveiro e hoje é o dia de viver uma coisa diferente que não é camisa, olha só. Vamos ver aqui. Espero que isso aqui seja mais fácil de abrir do que as anteriores aí que eu andei sofrendo, né? Ah, isso aqui com certeza já foi fácil mesmo. Se você também tiver um item do Juventus antigo que você queira também desfazer dele, você pode nos procurar para a gente conversar e a gente pode fazer um negócio bacana. E com certeza você vai ter um item histórico do Juventus em boas mãos, não é mesmo? Aqui nós temos um item bacana, que é um joguinho de botão, de futebol de mesa, né? Olha só, é um item da Crackes. Eu não sei se é a mesma Crackes de antigamente, mas olha só, é bonitinho. Ele é um jogo de botão com o símbolo do Juventus nos botões, né? Aqui a palheta, né? Batedeira, o goleirinho, veio uma bola e também veio aquele disquinho. E é isso aí, olha só que legal. Isso aqui é um jogo novo, né? Fabricado e lacrado, é um jogo fabricado atualmente. Parece que o Juventus vai ter novidades aí com relação ao futebol de botão, então a gente vai ficar ligado nisso. E por enquanto fica esse item aqui que é bem bacana, até como decoração assim mesmo é legal. É um item de coleção também, porque tudo que tem o Juventus estampado a gente corre atrás para agregar na nossa coleção. Então é isso aí, pessoal. Vocês que gostam do Juventus, que gostam do futebol de botão também, podem dizer se esse botão é legal, se esse botão não é. Se vocês têm botões do Juventus, comentem aí, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Vocês curtam o vídeo e compartilhem. Na semana que vem tem mais unboxing de coisas legais do Juventus chegando. E esse aqui é dessa semana o futebol de botão da Craques com botões do Juventus. Até mais.